Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui hoje um pouquinho diferente, cabelo preso, sem maquiagem Porque eu quero que vocês vejam como eu me arrumo Às vezes vocês acham que eu faço vídeo de maquiagem Ah, que o cabelo dela é fácil de arrumar Gente, ó, tá preso, quero mostrar pra vocês como eu faço pra soltar E a maquiagem, de quando eu vou sair Eu ia falar do dia a dia, mas não do dia a dia É de quando eu vou sair mesmo Então se você quiser ver, continua assistindo e acompanha o vídeo Bom, gente, vou começar o vídeo Talvez vocês consigam ouvir um barulho, mas aqui vizinho do lado aqui tá falando um pouquinho Mas vamos lá, vamos começar Eu vou deixar na descrição do vídeo cada produto que eu vou usar Mas geralmente é os que eu sempre mostro aqui Não tem nada novo Eu vou começar passando primer, gente Só na minha olheira Porque no resto eu não passo por conta da base que eu vou usar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto